Fala Felhos, Teste Ride Nova R3, esse é aquele completasso hein, vale a pena assistir cada segundo, por que? Velosidade final, curva, pista, estrada, na pista por exemplo, andei com o original que é o Sportec M5 e depois substituímos para o Super Corsa nas medidas originais, luxo? Então tá, então dá aquela curtida compartilhada, sabe como é que é né, vamos começar pela estética, pelo design, que na minha opinião ficou muito mais linda, só que não só isso, o projeto inteiro foi feito em túnel de vento, então fez com que ela ganhasse 8 km a mais de velocidade final com a mesma motorização, motorização que te entrega aí 42 cavalos, acima de 10 mil RPM, 3 kg de torque, mas então não é só beleza, tem um estudo, tem um porquê, aqui por exemplo, não é raner, aqui é uma passagem de ar que vai direto no radiador, que faz com que a moto trabalhe em uma temperatura ideal sempre. A mesa mudou completamente, o semi guidão baixou 22 milímetros, o tanque baixou 20 milímetros, ganhou na largura aí 31.4 milímetros, e isso fez com que você consiga agora se esconder aqui na bolha, carenar muito melhor e ao mesmo tempo não perdeu a capacidade dele de 14 litros. Já aqui na parte da suspensão traseira, 125 milímetros, disco de 220 milímetros, um pistão, na frente invertida de 130 milímetros, invertida, dois pistões e disco de 298 milímetros, ABS. Primeiro ponto, filhos, a questão da dianteira, muito mais suave, muito mais progressiva e na mão. Você lembra que eu andei na, eu vou deixar o review antigo aqui embaixo, eu andei na do Lucas, né? Aliás, no último traque de até encontrei com ele, que eu tinha feito teste nessa aqui, falei Lucas, ferrou, velho, porque a suspensão dele ficou animal e essa aqui eu gostei mais. O fato de ter invertido ela, deixou a moto muito mais firme, muito mais progressiva, eu ataco a curva com muito mais facilidade e ao mesmo tempo mais seguro. Outro ponto é que aqui, ó, quando eu agora eu subo na moto e careno, ó, acabou o problema. Tô aqui e eu posso vir pra frente e pra trás, ou seja, diversas estaturas aqui servem. Você que é mais baixo, você que é mais alto, você vai encaixar legal. O pé não pega no escapamento, o pé do garupa não bate com o seu. Então, em relação à ergonomia, você encaixar aqui, ó, você ficou muito melhor. Você, no caso, não tô falando eu, né? Tô falando aqui, eu tô falando pra você, mas ficou muito melhor. Aqui eu consigo pilotar agora mais confortável, eu canso menos, ou seja, o rendimento é melhor. Ficou muito mais fácil de apoiar a perna aqui, ó, dá uma olhada, ó. Isso aqui ficou sensacional, tanto pra me deslocar de trajetória, quanto pra fazer o pêndulo. Eu vou colocar o onboard da pista com o pneu original. E o que eu fiz, e já aconselho a você fazer, o limitador você retira na pista, porque ele tá muito antes que o limite do pneu. Então, pra quem tá, como a gente não sabe quem vai subir na moto, se é um iniciante, se é um avançado, se é um intermediário, o limitador é bom, porque quando ele pegar, tá bem longe ainda do limite do pneu. Mas na pista, isso atrapalha muito e pode até servir como um calço e levantar a roda traseira e você tomar um possível esfrega. Então tira. Fica com o vídeo onboard, ele sozinho, ronquinho e tal, e depois eu dou um feedback disso. Fica com o vídeo antes Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. real, parcial, outro ponto é que você tem pisca-alerta também, e a parte de ligar é bem luxo, você puxa para trás, e o shift light aqui, viu aquela bolinha branca, então ele está programado aqui nos 11 RPM, a ofereção dela importante são as cores, você tem vermelha, a azul e a Monster, na Monster os logos da Yamaha são dourados, a pinça também, mas os logos é a primeira moto de série que sai dourado, assim como dourado é no MotoGP, então se você é fã, cara você vai pirar, mas eu achei essa cor muito bonita também, não menospreza o vermelho não, que ficou luxo, viu, você não vem assim não, olha, se você, eu vou concluir esse test ride aqui, se você procurou primeira moto, uma moto para evoluir, se você vai dar um downgrade, cara, você vai se divertir muito aqui, é um custo-benefício excelente, primeiro pelo pneu, você põe um supercorsa, dura muito mais que numa 600 e numa 1000, segundo, que te permite evoluir demais, terceiro, é uma moto muito segura, quarto, se você ainda fala assim, não, mas eu vou andar dia a dia, tal, não sei o que, meu, esse semi guidão aqui ficou muito mais baixo que todos os espelhinhos, então passa no corredor estreito e vai embora, vai embora, você fechou aqui, vai que vai, é lógico, a posição está muito mais confortável, mas um MT-03 é mais confortável ainda, guidão é mais alto, fica mais eletro, então aqui você fica um pouco mais em cima dos buracos, você toma mais no ombro, mas a suspensão está tão bem calibrada que passa luxo, vai que vai, entendeu, então, para o deslocamento de trabalho, casa, cara, feliz aqui, sabe, segunda, sexta, trabalho, casa, sabadão, Serra Brothers e o Track Day, domingo também, ao, tá, então é isso aí, filhos, espero que vocês tenham gostado, 9R3, luxo, a moto está espetáculo, queria agradecer a Yamaha por ter me cedido esse brinquedo em várias situações, ter até me dado uma oportunidade de experimentar os dois pneus, para mostrar o quanto o produto é eficiente, e foi demais, então é isso, obrigado a todos vocês e a Yamaha Brasil, ao, tamo together, aguarda o próximo review, que se você não aguarda, aí é comigo.